Tem alguém que me mexe no lugar, mas quem fala é o coração Tem alguém que me mexe no lugar, mas quem fala é o coração Anda meu amor, seja mais carinho, desde a tua boca só quero um beijinho Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe Depois do primeiro nome, dois ou três Tem alguém que me mexe no lugar, mas quem fala é o coração Tem alguém que me mexe no lugar, mas quem fala é o coração Ai meu amor, seja mais carinho, desde a tua boca só quero um beijinho Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe Depois do primeiro nome, dois ou três Tem alguém que me mexe no lugar, mas quem fala é o coração Tem alguém que me mexe no lugar, mas quem fala é o coração Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe Depois do primeiro nome, dois ou três Tem alguém que me mexe no lugar, mas quem fala é o coração Olha meu amor, seja mais carinho, desde a tua boca só quero um beijinho Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe Ai meu amor, seja mais carinho, desde a tua boca só quero um beijinho Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe Só quero um beijinho e é só Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL